Fala pessoal, aqui com vocês o Yuki Costa, gravando aqui mais um vídeo pra você que me acompanha aqui no canal e hoje eu venho aqui responder uma dúvida bem comum dos meus alunos lá do curso Como Ganhar Dinheiro com E-Books PLR e também de pessoas que entraram em contato comigo via e-mail e aqui pelos comentários do meu canal. É uma dúvida que diz respeito aos tipos de licenças existentes para produtos com direitos de revenda. Eu vou explicar basicamente as três licenças que existem pra que você tome conhecimento disso e não erre na hora que for comprar mais um produto com direitos de revenda. Porque, olha, se você comprar um produto que você pode pensar que aquele produto realmente te dá todos os direitos sobre ele e acabar depois descobrindo que aquela licença não te permite isso, você vai ter um enorme problema com direitos autorais. Então, fica ligado nesse vídeo, nas informações que eu vou repassar aqui, se possível, anota pra que você não tenha problemas depois com esse tipo de coisa, tá bom? Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu like bonitinho aí, compartilha esse vídeo com os teus amigos porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar várias outras pessoas, tá bom? Pronto, vamos lá. É o seguinte, existem basicamente três tipos de licença para produtos com direitos de revenda. Existe, olha, a licença RR, MRR e a licença PLR. São esses três tipos de licença que nós temos no mercado para produtos com direitos de revenda, tá? Wilker, beleza. Como é que funciona cada licença? O que eu devo saber? O que eu devo evitar? Tá, vamos lá. A primeira licença, a RRR, significa Resell Rights, ou Direitos de Revenda. O que ela te permite? Quando você compra, por exemplo, um e-book RR, você vai poder revender esse e-book para outras pessoas. Mas as pessoas que compraram de você, elas não vão poder revender aquele e-book. Por quê? Porque ela tem o direito restrito pela licença RR, que te dá o direito de revender, porém o teu cliente final não pode revender. E outra, você não pode modificar. Você compra o e-book RR, você não pode modificar. Você vai ter que revender ele da forma que você recebeu e deixar bem claro para o seu cliente final que aquele e-book não pode ser revendido por ele. Senão vai dar problema, tá bom? A licença MRR, ela já é um pouco mais diferente. Significa Master Resell Rights, ou Mestre em Direitos de Revenda. Significa que você, uma vez comprando um material com a licença MRR, você pode revender os direitos de revenda para os seus clientes finais. Diferentemente da primeira licença, os seus clientes finais poderão também revender aquele material. Então, trazendo novamente à tona o exemplo do e-book. Se você comprou um e-book com a licença MRR, você pode revender os direitos de revenda desse e-book para os seus clientes finais. E eles também poderão revender aquele e-book. Porém, um detalhe, você não vai poder editar esse e-book também. Se você cair na besteira de editar e tentar repassar, você pode ter problema com direitos autorais também. Então, temos essa limitação aqui na licença MRR. E temos a última licença, que particularmente é a que eu mais gosto e a mais conhecida. Que é a licença PLR, ou como eu gosto de chamar, a Coroa do Rei. A licença PLR significa Private Label Rights, ou Direitos Privados de Etiqueta. Nessa licença, diferentemente das outras duas, você vai poder fazer absolutamente tudo o que você quiser com aquele material. Você pode modificar, pode colocar o nome do autor diferente, pode tirar a imagem, colocar a imagem, mudar a cor. Pode revender os direitos de revenda, pode revender para o cliente final, pode dar de graça, pode fazer o que você quiser. Então, na licença PLR, você tem direito a tudo aquilo que você realmente deseja fazer com aquele material. Então, se você comprou um e-book PLR, você pode editar ele, colocar o nome do autor diferente. Pode fazer absolutamente tudo e repassar esse e-book para frente para os seus clientes finais também poderem revender. E também revender ele de forma que tenham acesso à licença PLR para tal. Outro fator também, o que eu posso pegar um e-book PLR, modificar ele, colocar o meu nome e transformá-lo em um e-book MRR ou até mesmo RR, pode, que manda você, você edita a licença, modifica o e-book, lógico, modifica a licença e coloca o e-book para frente com os outros tipos de licença. Isso que vai definir é você. Então, a minha dica para você que quer entrar nesse mundo de produtos com direitos de revenda, é você sempre procurar produtos com a licença PLR. Porque te dá uma flexibilidade maior de trabalhar, de ter assim, tipo, fazer uma edição a mais que você deseja colocar no e-book, né? E fazer a coisa acontecer realmente da forma que você não tenha limites para tal. Porque na MRR você vai ter o limite de não poder modificar, bem como na RR você não vai ter nem o direito de modificar e nem de revender os direitos de revenda. Então, você fica limitado nesse processo. Tenho visto várias pessoas comprando produtos com as licenças RR e MRR e utilizando eles como PLR. Isso aí não pode, você vai ter problema futuramente caso você faça dessa forma, tá? Então, procure produz com a licença PLR para que você não tenha problemas com direitos autorais futuramente, ok? Então, espero que eu tenha sido claro sobre os três tipos de licenças existentes. Espero que você que é meu aluno que está assistindo esse vídeo tenha entendido basicamente o que cada uma é, o que cada uma faz. E você que não é meu aluno, que deseja conhecer o meu trabalho em cima dessa questão de produtos PLR, eu tenho um curso chamado Como Ganhar Dinheiro com E-books PLR, né? que ensina basicamente tudo o que você deve fazer para ganhar dinheiro realmente com os e-books PLR. E além do que, todos aqueles que fizerem parte do meu curso ganharão como bônus um pacote completo com mais de mil e-books PLR para você poder trabalhar, editar, revender, colocar nas plataformas para que você realmente tenha sucesso com essa estratégia. Então, se você quer se tornar o meu aluno do curso Como Ganhar Dinheiro com E-books PLR, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards para você acessar a página de vendas, conhecer um pouco mais sobre o que eu falei aqui e ter a certeza de que esse pode ser o seu melhor investimento ainda neste ano, tá bom? E você que está procurando um pacote, mas não quer fazer o meu curso, eu também tenho o meu pacote em separado, que é o pacote de e-books PLR que eu revendo aí, com mais de mil e-books PLR, com diversos bônus que vão te ajudar absurdamente, esse pacote tem ajudado milhares de pessoas no mercado digital a construírem seus negócios, suas escas digitais, a ganharem dinheiro realmente nas plataformas com seus e-books, de forma muito rápida até porque você não tem trabalho, você pega o e-book, edita, modifica, coloca uma capa, coloca na plataforma para vender e começa a receber o retorno. Então, eu tenho esse pacote também separado do curso que você pode adquirir e ter agora o seu início já pronto aí dentro desse mercado, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição e qualquer dúvida que você tiver, fica à vontade, vou deixar meu WhatsApp, pode deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo ou pode me procurar também aí via e-mail, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tentei explicar o máximo que eu sei sobre esses tipos de licenças, se você não entendeu, deixa o seu comentário e se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal porque vem muita coisa boa por aí ainda e no mais, deixo aquele forte abraço para você e um imenso desejo de sucesso aí na sua jornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho